Todos os dias produzimos toneladas de lixo, dentro de casa, no trabalho e em diversas instituições. Dados da CGL da Assembleia Legislativa do Amazonas apontam o Estado como o maior gerador de resíduos sólidos urbanos da região norte. Na maioria das vezes todo esse lixo não é separado e termina sendo descartado incorretamente, o que resulta em diversos danos para o mundo. Uma das soluções para o problema do lixo é a coleta seletiva, pois traz diversos benefícios que vão desde a preservação dos recursos naturais até a geração de emprego e renda. Esta empresa, por exemplo, todos os meses utiliza os rejeitos separados na coleta para gerar energia elétrica por meio da carbonização. A recuperação energética dos resíduos pode ser feita através de vários processos. Aqui o processo se dá por meio da termodegradação. Cerca de 2.500 toneladas de resíduos gerados aqui na capital são trazidos aqui para esta usina, onde passam por um processo de carbonização e no final se transformam em carvão, podendo ser reutilizados. Com uma solução ambientalmente adequada para o destino final de resíduos sólidos urbanos e industriais, esta é a primeira usina a realizar este processo no Brasil. O diretor operacional da empresa Douglas Batista conta como surgiu a ideia. Incomoda muito a gente hoje quando se fala em aterro sanitário. Então, nossa ideia não era levar mais nada para o aterro sanitário. Aí surgiu essa oportunidade e nós conseguimos desenvolver esse projeto. Hoje ele está aqui, está funcionando. E a gente dá um tratamento todo especial hoje para os resíduos. E dessa forma a gente pode colaborar bastante com o meio ambiente. Para Douglas, trabalhar contribuindo com o meio ambiente é uma realização. Muita gratidão mesmo em poder fazer algo pela nossa natureza. Nós não somos egoístas aqui. Nós gostaríamos que os nossos filhos, netos, bisnetos possam apreciar essa natureza. E dessa forma que a gente vem colaborando. Então, é o sentimento mesmo, é muita gratidão. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.